Olá, turma do nono ano, e aí meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos nós aqui de volta, continuando os nossos trabalhos do Líder em Mim, estou com saudades de vocês, as coisas aos poucos estão aí sendo colocadas no lugar e com certeza nós também, logo, logo, com a graça de Deus, se assim for permitido, nós estaremos juntos trabalhando assim, olhando um ao outro, ok? Então vamos aqui dar continuidade aos nossos trabalhos. Hoje nós vamos encerrar essa unidade, digamos assim, desse tema decisão falando sobre amigos. Semana passada nós tivemos a primeira aula e hoje então nós vamos encerrar com essa segunda aula. Espero que vocês tenham assistido os vídeos, tenham refletido também sobre a importância da amizade e valorizem ainda mais os amigos de vocês. Hoje nós temos como conceito-chave, escolher bons amigos e ser bom amigo pode evitar que você tome decisões ruins. Isso mesmo, meus queridos. O conceito-chave hoje, ele nos traz um momento grandioso de reflexão. Escolher boas amizades, né? Você que tem seus amigos, você que está aí querendo fazer novas amizades, escolha bem. É lógico que não está na testa escrito, dizendo esse aqui é 100%, mas a gente pode analisar aí o perfil, a postura de cada um. Nós temos a atividade 4 hoje, a primeira atividade é sendo um ótimo amigo. Olha aqui, nós estamos vendo essa imagem aqui e retrata muito bem aquele momento gostoso, que a gente gosta de ter com os amigos, tomar um refrigerante aí no final das aulas de vocês, que vocês estão pulindo lá na padaria, tomam refrigerante, comer alguma coisa. Esse momento saudável, em que a gente tem a oportunidade de conhecer ainda mais os nossos amigos. Mais uma imagem aqui, bem legal, que retrata esse convívio, esse momento que é único na nossa vida e que é muito gostoso. A gente acaba ali de conversar com um amigo e chega em casa e dá vontade de dar uma ligadinha para ele, para continuar conversando com aquele amigo. Pois bem, você já deixou de ser um bom amigo para alguém? Já deixou de ser um bom amigo para alguém? Como você se sentiu? Às vezes aquele momento que bate na gente e a gente não curtiu muito, ou a gente não foi muito sincero com o amigo naquele momento. E aí, depois que saiu daquele lugar, a gente percebeu essa nossa postura, como é que você se sentiu? Bem, mas isso você infelizmente só vai responder para você mesmo. São reflexões que você vai fazer sozinho aí e vai responder para você mesmo. Se por acaso aconteceu isso com alguém do nono ano, pessoa que está no seu convívio ali direto, aproveita e faz uma ligação, pede desculpa, diz uma coisa legal, ok? Você já tentou olhar o seu redor e perceber se todos os seus colegas de sala se sentem incluídos ali no grupo, ali na sala? Ou tem aquele amigo que fica sempre no canto, ali meio de lado, né? Aquele amigo que você percebe que não está muito entrosado ali com os outros, muito inteirado ali daquela coisa. Preste atenção, preste atenção, porque esse olhar é muito importante. A gente sempre vai encontrar alguém ali no nosso meio que está precisando de fazer uma boa amizade e que às vezes não tem coragem. E às vezes muito próximo, né? E a gente não se permite conhecer, conversar, saber um pouco mais dessa pessoa. Para ter um bom amigo, você precisa ser um bom amigo também. E a melhor forma é sendo atencioso, respeitando sempre o outro e acima de tudo, sendo muito acolhedor. Isso mesmo. Às vezes a gente cobra tanto do outro que não é um bom amigo, mas e eu? Será que eu também estou sendo um bom amigo? Será que eu estou sendo respeitoso com aquele meu amigo? Ou quando ele está na minha frente ali, é uma coisa, eu o trato super bem, mas aí quando ele vira as costas, eu já mudo completamente. Se Ancove, se Ancove não, que é o filho de Steve Ancove. Steve Ancove tem uma frase que ele diz que a gente não deve falar mal dos ausentes. Sabe por quê? Porque se eu falo mal do amigo que não está aqui, aquele outro amigo que está ali, também pode me dar truco. Fazer a mesma coisa comigo. Então, muito cuidado. Vamos ter muito cuidado dessa forma respeitosa. Essa coisa de honrar o amigo. Vocês viram muito bem nos vídeos que eu enviei na aula passada. Essa coisa de respeitar o amigo, isso é muito importante. Isso faz sim com que a gente tenha bons amigos. Mas, para que isso aconteça, primeiro tem que começar de mim. Para termos uma amizade sólida, verdadeira, precisamos cuidar fazendo depósitos todos os dias. Hum, e o que seria isso? Eu tenho certeza que vocês, meus alunos do nono ano, não esqueceram. Não esqueceram. Porque vocês já estão estudando isso desde o sexto ano. O que são esses depósitos? Ir ao banco, depósitar algum dinheiro? Não, 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 não. Vamos já relembrar aqui para vocês. Você lembra o que são esses depósitos? Hum, então vamos ver aqui. Mas, cuidado. Estes depósitos devem ser sinceros e nunca com interesse pessoal. Isso mesmo. Se esses depósitos forem feitos só porque o meu amigo, ele é fera em matemática, em química, em português, e eu preciso dele, ah, então vou fazer um depósito aqui, para esse meu amigo achar que eu sou um bom amigo. Não faça. Não faça porque isso quebra a verdadeira amizade. Tem que ser depósitos sem interesse pessoal. Os bons amigos são como estrelas. Você nem sempre as vê, mas sabe que eles sempre estarão lá. Isso mesmo. Eu tenho certeza que você tem amigos que não estão todos os dias, que não fazem aquele passeio ao shopping, que você nem sempre fala, mas quando você precisa, ele está lá, pronto para te ajudar. E às vezes nem precisa, ele percebe que você não está tão bem. E vai lá, saca tudo e vai ao teu encontro. Bem, antes da gente passar para esse aqui, deixa eu lembrar vocês aqui. Calma aí. Depósitos são atitudes respeitosas, são palavras amigáveis, são momentos de carinho com o meu amigo, palavras que edificam esse meu amigo, atitudes que deixam ele com a autoestima lá em cima. Tudo isso são depósitos na nossa conta bancária de relacionamento. Se eu não faço isso, a minha amizade enfraquece. Se eu não faço isso, não é amizade. O meu amigo tem que se aproximar de mim e sair de perto de mim muito melhor do que o que ele chegou. Para que ele saia feliz, para que ele saia melhor. E depois pode dizer, poxa amigo, olha aquele papo que a gente teve, aquele momento que você estava lá perto me ouvindo, a tua companhia foi muito legal. Me fez agora me sentir muito bem. Isso são depósitos. Bem, realizando a atividade da página 40, você terá a oportunidade de lembrar se está ou não fazendo depósitos na sua conta bancária, quando o assunto é ser um bom amigo. Muito bem. Na página 40, você vai fazer essa atividade, e aí você vai relembrar, e vai ver que tipo de depósito, que atitude você está tendo, e aí você vai perceber se você está fazendo depósito ou se você está fazendo só retiradas. O que são essas retiradas? Quando alguém, poxa vida, olha, Mariana, Lucas, Isabel, aquilo lá que você fez comigo não foi legal não. Isso aí são retiradas, e retiradas gravíssimas. Isso mesmo. É melhor fazer depósitos. Depósitos vai nos aproximar ainda mais dos nossos amigos. Agora nós vamos para a atividade 5, sob pressão. E aí, gente, quando o senhor falar essa palavra sob pressão, o que é isso mesmo? Essa coisa aí, que está sempre pegando fogo, eu não quero, mas meu amigo chegue, vamos ver, vamos conhecer o que é isso? É agora. Agora, você já se sentiu pressionado por um grupo do qual faz parte? Fez parte? Quando alguém diz, ah, não, faz. Ah, não, cara, mas tu é muito bobo. Ah, não, não se preocupou com isso. E aí, ó, a pressão foi. Fede mesmo, você já se sentiu assim? Não me responda não, mesmo, porque não dá para eu ouvir. Mas com certeza você já se sentiu. Pense em algumas situações em que a pressão do grupo é positiva. Ah, isso mesmo. A pressão nem sempre é negativa. Por que a pressão do grupo tem tanto peso para mim? Ora, essa é o grupo, né, gente? Quando eu deixo de fazer alguma coisa, às vezes a gente tem a impressão de que eu deixei de fazer parte do grupo. Mas muito cuidado. Nem sempre nós podemos ceder as pressões do grupo. Mas existe um momento que ela é positiva. Que ela pode nos ajudar. Os amigos são pessoas que nos querem bem. Portanto, uma vez que nos querem bem, devem assumir a postura de sempre nos ajudar a tomar boas decisões. Isso mesmo. Se alguém te impressiona, te dá uma pressão para você tomar uma decisão correta, uma coisa que é legal, que vai te ajudar, opa! Aí chegou o momento que a pressão é positiva. Contrário disso, preste atenção. Se um amigo tenta nos convencer a fazer coisas erradas, com certeza isso não é amizade. Então, quando você sentir que aquela pressão está muito grande e você ainda está tutubiando, tem um grupo que você deve procurar. Esse é infalível. É o melhor de todos os grupos. Esse grupo nós vamos conhecer e vamos falar sobre ele na próxima aula. Mas eu já vou adiantar para você. É a sua família. Este grupo, com certeza, nunca vai querer coisas ruins para você. Pelo contrário. Vai sempre querer o melhor para você. Ceder as pressões dos amigos para fazer o que não é certo é ser infiel àqueles que mais lhe querem bem. A sua família. Muito bem. Ah, não, mas é porque o grupo me aperiou, ficou ali no meu pé. Mas não foi legal. Compartilha com a tua família. Fala com a tua família. Este grupo, ele, como eu disse anteriormente, é infalível. Ninguém, mas ninguém mesmo, mais do que este grupo lhe quer bem. Pode ter certeza. Na lição da página 41, você pensará em alguns escudos contra a pressão dos colegas. Isso mesmo. Você vai lá e vai... Que forma que você pode encontrar para fugir, né? Para se preparar, para se sentir seguro contra a pressão dos colegas. para discernir. Não, isso aí não é legal. Isso aí eu não vou fazer. Está aqui o meu escudo. Já vou aqui me posicionar como guerreiro e não vou deixar isso me atingir. Aí na página 41, você tem essa oportunidade. Ao fazer a atividade, responda, mas reflita também. Não faz só por fazer. Não roube a sua consciência. Você é líder. E é um líder proativo. Na próxima fase, nós falaremos, como eu já disse, sobre família. Vamos refletir e pensar ainda mais sobre a importância dessa comunidade em nossa vida. querida, maravilhosa. Muito mesmo. Então, meus queridos, por aqui, nós encerramos a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham acolhido as reflexões. Guardem no coração de vocês, mas acima de tudo, usem e abusem dessas reflexões. O líder em mim está aí para isso. Para que você possa se tornar ainda mais maduro. Beijo no coração de vocês. Estou morrendo de saudades. Logo, logo, nós nos encontraremos. Fiquem com Deus.